Eu fico irresponsável por tratar dessa temática, mais especialmente, que é o tema Ideologias Idólatras, que é basicamente a apresentação da teoria geral, o ponto essencial de toda obra iremos avaliar, mais especialmente a introdução, e para isso queremos, antes de tudo, fazer uma apresentação panorâmica da obra, já que tenho essa missão de introduzir a temática, fazer uma apresentação ainda que sintética, mas essencial para nós termos uma dimensão geral do tema, já que iremos ao longo da semana abordar todo o conteúdo desta obra. Portanto, aí está o autor, o David Coies, ele é filósofo e cientista político, ele tem um doutorado pela Universidade de Notre Dame, ali no Canadá. Nós vamos perceber, como já foi bem dito, ele em nenhum momento diz que a ideia central é uma tese dele, na verdade ele vai utilizar alguns referenciais teóricos, e ele vai dar crédito a alguns teóricos, como o Bob Godward, ou James Schilling, o próprio Abraham Kuyper, ele vai utilizar bastante, já que ele vem de uma tradição reformada, ele vai se referir bastante, quando vai fundamentar propriamente a visão dele ao Herman Duiberg, além, é claro, de autores que não são necessariamente cristãos, porque é importante também para ter uma apresentação sobre essa temática, ter uma leitura de filósofos, de sociólogos que escreveram sobre alguns temas que convergem ou divergem em alguma medida sobre esse assunto. E ele vai utilizar, por exemplo, a própria Hannah Arendt, o Leo Strauss, o Eric Vogelin, e também o Jacques Maritain, que é um católico. Esses são os principais referenciais teóricos que ele vai utilizar no desenvolvimento do tema dele. E por aí nós começamos a perceber um pouco de como ele vai conduzir a obra dele. Embora não seja um tema inédito, a obra que nós vamos avaliar, Visões e Ilusões Políticas, ela tem um grande mérito de conseguir sistematizar, organizar a ideia central e aplicar essa ideia central sobre as ideologias, como idolatrias políticas, dentro de várias percepções ou divisões, principalmente avaliando as ideologias contemporâneas. Eu acho que esse é o ponto essencial que essa obra nos apresenta com uma linguagem acessível, muito clara, e é possível entender a ideia central do livro e também fazer algumas aplicações dentro do nosso contexto. Para termos uma ideia, essa obra foi originariamente publicada em 2003, já tem algum tempo, ainda assim ela é muito contemporânea, e ela está dividida em nove capítulos e vai tratar todo o assunto. E o meu ponto central aqui, a minha reflexão é, como eu já mencionei, apresentar aqui a introdução, e ele chama essa introdução dele, que é um capítulo específico do livro, Ideologia, Religião e Idolatria. Para isso, o David Coises, ele inicia a reflexão com a visão inicial dele, destacando que a distância entre visão e ilusão é, às vezes, assustadoramente pequena. Ele já inicia a obra fazendo esse destaque. Mas, apesar dele falar que a diferença é bem pouca entre visão e ilusão, às vezes é imperceptível, obviamente que há uma grande diferença entre uma visão adequada sobre alguma coisa, principalmente sobre uma questão política, e sobre a ilusão daquilo. Quando ele fala sobre ilusão, ele está falando de uma perspectiva distorcida, aquilo que não é a própria realidade. O que é interessante é que, embora uma ilusão, ela seja um falciamento da própria realidade, ainda assim, eu acho esse um ponto interessante na abordagem dele, ele vai dizer que, ainda assim, a ilusão ou as ilusões têm um certo fundo de verdade. Por quê? Porque, segundo ele, o próprio mundo para o qual elas olham é um dado inescapável. E é interessante perceber que a própria capa do livro apresenta uma imagem central aqui, que representa um tipo de ilusão ótica, que você não consegue determinar bem que objeto é esse que está na figura central. Então, ele vai destacar, inicialmente, a diferença entre uma ilusão e uma cosmovisão, que vai ser aquilo que ele vai destacar como sendo uma visão. Enquanto uma cosmovisão, ela é uma visão pré-teórica, ou seja, ela é baseada num compromisso fundamental do coração e, especialmente, um compromisso religioso, por outro lado, uma ilusão nos dá uma falsa interpretação do mundo, ou utilizamos algumas formas ou um tipo de mecanismo para interpretar toda a realidade a partir desse ponto inicial. E, portanto, é um tipo de falsidade, é claro. Mas nós sabemos que, assim como uma pessoa pode olhar para essa imagem aqui e não notar, inicialmente, do que ela se trata, qual é a realidade que ela representa, da mesma maneira, uma falsidade, uma ilusão, ela não é facilmente percebida. E isso vai se aplicar também em relação às perspectivas políticas, mais especialmente, que é o termo que será utilizado, que é a ideia de ideologia política. Ele utiliza um exemplo bem interessante, um exemplo comum, para nos apresentar a forma como nós podemos olhar para um dado fato e termos interpretações diferenciadas sobre aquele fato. podemos olhar de uma perspectiva somente factual, a ideia de realidade bruta, mas nós vamos ler aquele fato a partir de uma certa perspectiva. Essa perspectiva pode estar correta ou ela pode ser incorreta, que daí seria uma ilusão. Ele começa o livro dando um exemplo bem simplório de uma senhora e uma menina de oito anos que atravessam a rua para chegarem até uma loja de brinquedos. E ele diz, olha, existem várias interpretações acerca desse simples fato. Aí, na página 10 da obra dele, ele fala algo interessante sobre esse simples fato. Ele diz, Estamos, por acaso, vendo duas pessoas isoladas dedicando-se a um empreendimento comum mediante um acordo mútuo de seus interesses próprios? Estamos observando dois membros da burguesia que vão realizar uma transação comercial de um bem supérfluo, usando o tempo livre viabilizado pela condição privilegiada que possuem no sistema capitalista de produção? Ou estamos, talvez, enxergando duas cidadãs de um determinado Estado tirando vantagem da proteção que esse lhes oferece para atravessar em segurança uma via pública movimentada e entrar no estabelecimento de uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada? Ou seja, a simples observação factual de uma mulher e de uma criança que atravessam a rua para chegar a uma loja de brinquedos, ela pode evocar várias interpretações. E essas interpretações, muitas vezes, ela pode exatamente utilizar como filtro, como lente de análise daquele simples fato, exatamente no tipo, uma perspectiva ideológica. E também, esse tipo de reflexão acontecerá inevitavelmente na política. É por isso que nós temos debates acirradíssimos dentro da discussão política, porque os debates, sempre nós teremos, de um lado, alguém dizendo olha, você deve simplesmente avaliar os fatos, você precisa ser razoável, você precisa interpretar a realidade. A questão é que cada pessoa, cada grupo político, cada ideologia olha para a realidade dentro de uma própria perspectiva. É exatamente esse o tema e o ponto de partida para nós entendermos a ideia central desta obra. É por isso que ele vai logo declarar, e eu gostaria que você deixasse isso bem claro, que a tese central que ele vai se valer utilizando outros autores é que, no fundo, essas ideologias que interpretam, que apresentam propostas políticas, todas essas ideologias são subespécies do pecado da idolatria. Essa é a tese central que ele vai se valer do início ao fim da sua obra. Obviamente que eu preciso ainda refinar e apresentar de maneira mais detalhada como ele chega a essa conclusão. Primeiro, ele começa fazendo uma discussão sobre o fim da ideologia ou das ideologias. Será que as ideologias acabaram quando passou pelo período da Guerra Fria entre a União Soviética e Estados Unidos? E se imaginou que, após o fim dessa Guerra Fria, o debate ideológico que foi muito presente dentro daquele contexto, mais especialmente entre comunismo e democracia liberal, é que as ideologias teriam chegado ao seu fim, porque aquilo estava fechando uma etapa da história mundial. Tanto é assim que autores, como o próprio Francis Fukuyama, ele escreveu um dos seus livros chamado O Fim da História e o Último Homem. E, nessa obra, ele vai exatamente defender a ideia do fim dessas batalhas ideológicas. É claro que, quando o Fukuyama se refere ao fim da história, ele não está se referindo ao tempo como nós entendemos, como essa sucessão de dias. Ele está se referindo à história no sentido de Hegel, de um conflito contínuo de ideias, baseada exatamente na luta de classes. Com o fim da Guerra Fria e com a vitória do capitalismo, se estava chegando à conclusão ali, não somente o Fukuyama, mas outros autores também, imaginaram que as ideologias teriam chegado ao fim. Mas, com o prosseguimento da história, nós vamos perceber, e o David Coyes vai apresentar isso, que, com a continuidade da história, essa previsão do Fukuyama e de outros autores, ela acabou não se cumprindo. Aliás, as ideologias, elas deram prosseguimento ainda no curso da história, com novas roupagens, surgindo, inclusive, teve outras ideologias, ideologias com perspectivas diferenciadas, o mundo teve uma grande alteração, por certo, nós tivemos o término, como nós tínhamos naquele contexto, de uma batalha ideológica entre comunismo e democracia liberal, isso é evidente, porém, o fato é que outras ideologias acabaram sendo criadas e ocupando um espaço que foi criado dentro desse contexto. Exemplo que o próprio autor vai nos dar é o crescimento do nacionalismo ético e do próprio radicalismo islâmico, que vai fazer uma mudança geopolítica e, por via de consequência, apresentar um novo contexto ideológico no mundo todo. Também nós temos o surgimento de outras ideologias, dentro de um contexto da pós-modernidade, trazendo discussões sobre política da diferença, política do reconhecimento, que são algumas ideias que foram apresentadas logo na sequência, política da identidade, ou seja, novas roupagens ideológicas tiveram espaço na sociedade após isso. Portanto, não existia uma morte das ideologias, pelo contrário, essas ideologias assumiram roupagens diferenciadas. E daí, o David Poises vai trazer o conceito histórico do que seja ideologia, já que o ponto central da obra é falar sobre ideologia, mas o que seria ideologia? E, para isso, ele vai resgatar, ele vai fazer uma arqueologia conceitual, histórica, e, mais especialmente, ele vai se valer de cinco autores, ele cita outros, mas esses são os principais que ele vai referir. Primeiramente, ele lembra que o conceito começa com Antoine de Trécy, que era chamado também de Conde de Trécy, que cunhou esse termo em 1801, mais especialmente, e foi quem começou a trazer essa discussão sobre o que seria a ideologia. Mas, vale lembrar, o Conde de Trécy, ele está em um contexto, em um contexto da Revolução Francesa, e a perspectiva dele é uma perspectiva bem iluminista acerca das ideias. E ele queria criar uma ciência que ele chamava de ciência das ideias. e essa perspectiva dele estava baseada na análise dos eventos sensoriais que compõem as ideias. Ele queria criar algo que possibilitasse o conhecimento da verdadeira natureza humana ao perguntar ou investigar de onde proviam as nossas ideias e como elas se desenvolviam. O que é interessante perceber é que ele tinha essa perspectiva otimista, racionalista, bem iluminista dentro desse contexto em que ele vai viver. Portanto, ele queria encontrar uma solução dessas explicações lógicas, seculares e racionais para esse conjunto de ideias que as pessoas desenvolveram. Portanto, esse conceito, como inicialmente ele foi formado, apresentava uma perspectiva correta, ou melhor, uma perspectiva boa do que fosse essa tal ideologia. Posteriormente, nós temos uma mudança brusca porque quando Karl Marx e o Friedrich Engels utilizam essa expressão ideologia, eles utilizam agora a ideologia no sentido pejorativo e dão uma aplicação diferente daquela que o Estude Tracy utilizou até então. Se valendo daquela base que eles firmaram a tese deles, que era exatamente a perspectiva de luta de classes, eles entendiam, esses dois autores, que a ideologia nada mais era do que uma falsa consciência que fora proposta pela burguesia para quê? Para impedir o proletarilhado da consciência real sobre a opressão, ou seja, era uma falsa consciência, era uma ideia que servia para manter as pessoas que eram proletários dentro daquela condição de opressão. É exatamente dentro desse contexto que nós temos a frase que é muito utilizada do Karl Marx dizendo que a religião é o ópio, um mecanismo, um elemento que servia para anestesiar, e uma vez que as pessoas estão anestesiadas, elas não conseguem tomar decisões, sair daquele contexto em que elas estavam. Portanto, para eles, a ideologia assume uma perspectiva de falsa consciência, uma ideia que é algo que é colocado para falsear a condição que as pessoas estão. Dentro dessa perspectiva, um outro pensador, um sociólogo judeu, que é o Karl Mannheim, ele vai dizer, também, seguindo essa mesma linha de Karl Marx e Engels, ele vai dizer que as ideologias mascaram, portanto, a realidade concreta de uma cultura, era, ou a vida de um indivíduo. E isso, ele vai dizer o seguinte, ele vai apresentar aqui uma distinção entre utopia e ideologia. Enquanto a ideologia, ela tem o propósito de manter a realidade ou status quo, tal como ele se encontra, a utopia, ela transcende o mundo real, segundo ele, e estimula a quebra da ordem vigente. E é por isso que ele vai apresentar esse conceito para dizer que, em regra, ideologias são conservadoras, porque é uma falsa representação da realidade, busca aprisionar as pessoas dentro dessa realidade, enquanto isso, as utopias são revolucionárias. Ou seja, dentro dessas duas perspectivas, a afirmação de que se dizia de alguém, olha, você é um ideólogo, era basicamente como se estivesse xingando uma pessoa de algo muito ruim, porque a pessoa estava falseando a própria realidade. Seguindo um pouco mais na história, o David Coises vai apresentar a perspectiva da filósofa Hannah Harrington, em que ela vai apresentar aqui uma ideia que é bem interessante, em que ela parte do pressuposto que a função das ideologias é exatamente fornecer uma explicação total do mundo e da história. É uma visão totalizante acerca de todas as coisas a partir de uma determinada perspectiva. É por isso que para ela, para essa filósofa, a ideia de ideologia está muito vinculada à ideia de totalitarismo. Todo totalitarismo vai partir de uma perspectiva ideológica específica. Segundo ela, essas ideologias leem toda a realidade por meio de uma só ideia central, negando a possibilidade de que qualquer conhecimento genuíno seja alcançado por meio da experiência à parte dessa ideia. A partir dessa apresentação geral desses conceitos, portanto, de que uma ideologia, tirando o conceito inicial do Antoine Bestude Tracy, todas as outras perspectivas que são apresentadas desses autores é que a ideologia é um falseamento, é uma perspectiva que não espelha necessariamente a própria realidade. É por isso que o autor, o David Coies, vai dizer que todos esses autores, com exceção daquele que cunhou o termo, eles tinham essa perspectiva de que a ideologia envolve uma falsificação, um falseamento da própria realidade. E essa é uma perspectiva que o autor vai entender como sendo uma perspectiva correta, porque a ideologia, ela realmente, faz com que uma pessoa ou um grupo de pessoas interprete todos os fatos a partir de um ponto inicial, sem se dar conta ou sem levar em consideração outros fatores que seriam muito importantes para análise daquele objeto. Portanto, realmente, é possível ter a perspectiva que uma ideologia implica uma leitura parcial da própria realidade, uma leitura enviesada e não completa de toda a realidade, embora um ideólogo, alguém que defenda a ideologia, ela defende a sua ideologia como se aquilo fosse um único critério de verdade e de interpretação de toda a realidade, o que é prejudicial e é muito perigoso, porque a pessoa se move não somente por essas ideias básicas, mas o que a ideologia faz é capturar não somente a mente do indivíduo e de um grupo de indivíduos, porque ela capta a própria emoção, o coração das pessoas, ou seja, uma vez que essa ideologia aprisiona a emoção e não necessariamente a razão, isso torna essa pessoa cativa a um determinado ponto de vista sobre todas as coisas. Seguindo o autor David Coises, ele vai fazer algo interessante, que ele vai fazer uma radiografia sobre o surgimento das ideologias, porque ele fala, olha, se ideologia é, portanto, um falseamento da realidade, nós precisamos refletir como é que essas ideologias surgem e por que elas surgiram. E para isso, é algo essencial que o cristão tenha esse ponto de partida. Se a ideologia representa a falsidade, é o dever do povo de Deus, o cristão, se insurgir contra toda falsidade, afinal, a verdade é um princípio basilar das escrituras e da vida cristã. O próprio Jesus se apresentou como sendo o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o povo de Deus tem compromisso não com a ideologia, mas com a verdade. E por isso, nós precisamos ter condições de entender como essas ideologias surgem para compreender o fenômeno, como as pessoas aderem a elas e como isso implica na vida em sociedade. Para isso, ele diz ou apresenta cinco pré-requisitos para o surgimento das ideologias. O primeiro requisito é que antes de toda ideologia existe uma teoria política anterior. Aqui ele vai apresentar e dizer o seguinte, olha, não existe nada de novo debaixo do sol para relembrar as palavras do autor de Eclesiastes, porque todas essas ideologias, elas vão pegar realmente algumas bases teóricas anteriores, vão utilizar ou a filosofia política ou a teoria política. Isso remonta à própria antiguidade, principalmente a partir ali da Grécia, com Aristóteles e outros pensadores. Enquanto a filosofia política, ela é, baseia-se no fundamento, no pensamento essencial da própria política, política, a teoria política, ela tem uma aplicação mais prática. E segundo o autor, as ideologias políticas, elas são, na verdade, versões popularizadas, exatamente de quem? Das teorias políticas, o que é bem interessante, ou seja, uma ideologia, ela acaba popularizando, sem refinar, sem investigar com maiores cuidados, acerca de uma perspectiva política. Esse é o primeiro pré-requisito para o surgimento de uma ideologia política. O segundo pré-requisito, por mais paradoxal que possa parecer, segundo o David Coises, é que é pré-requisito para o surgimento das ideologias da pregação do Evangelho. Parece estranho dizer isso, né? Mas o que ele está querendo destacar aqui, e ele se vale nesse ponto do autor Leslie Newbigin, ele diz que o anúncio das boas novas revela os falsos messias que prometem outros caminhos da salvação, o que é bem interessante. Então, quando o Evangelho, ele é pregado, se apresenta uma salvação, uma soteriologia cristã, um Deus cristão, um salvador cristão, ao mesmo tempo, a falsidade, ela acaba se levantando, as ideologias acabam se utilizando de alguns pressupostos cristãos, inclusive, para embasar as suas ideologias. Não que a pregação do Evangelho cause essas ideologias, ela revela essas ideologias que estão alocadas em determinado contexto. O terceiro pré-requisito e fator, agora sim, que promove o surgimento dessas ideologias, é exatamente a secularização da fé. No sentido de que, uma vez que a fé cristã verdadeira, ela é rejeitada, a fé tradicional, ela é deixada de lado, isso faz surgir, portanto, novas perspectivas seculares, ou seja, que excluem a ideia de um Deus bíblico, de um Jesus que é o Salvador, começa, portanto, um processo de secularização que usa algumas linguagens e nós vamos perceber que isso remonta à ideia de teologia política e acaba apresentando aspectos salvadores para as pessoas que acabam aderindo a essas perspectivas. O quarto fator, segundo David Coises, é a possibilidade de movimentos políticos em massa, ou seja, a massificação das ideias é um fator essencial, é um pré-requisito para o surgimento dessas ideologias e ele diz o seguinte, ao passo que as teorias políticas clássicas eram geralmente elaboradas de modo cuidadoso e sistemático, as ideologias modernas, elas têm roupagem mais eclética, pronta para o consumo em massa, o que é bem interessante. Então, principalmente as ideologias contemporâneas, elas não se preocupam tão necessariamente com apresentar argumentos convincentes, racionais, mas existe, pelo contrário, uma tentativa, como já mencionei, de ganhar a emoção através de mecanismos de massificação dessa mensagem e gerando por via de consequência, como nós podemos perceber na realidade, principalmente quando nós olhamos para os embates políticos, principalmente nas redes sociais, esse comportamento massificado e basicamente um comportamento manada, exatamente porque nós temos aí um pré-requisito para, não somente para a formação das ideologias, mas também para a intensificação delas perante a população. E dentro desse contexto, já que essa massificação acaba provocando isso, também o aperfeiçoamento das tecnologias a que os governos e os movimentos e partidos políticos têm acesso. Isso daqui nós começamos a perceber e podemos aplicar dentro da realidade política brasileira. Uma coisa, nós entendemos a importância das ferramentas tecnológicas e dentro da perspectiva cristã, a tecnologia pode realmente representar a criatividade que Deus concede ao ser humano para inventar, para promover melhorias de vida e as tecnologias têm essa finalidade, mas a tecnologia quando ela é pervertida, utilizada de uma maneira que vai contra a verdade de Deus, contra o próprio Criador, ela pode, portanto, propagar inverdades e trazer sérios prejuízos para a humanidade. E nesse sentido, quando nós olhamos hoje para o fenômeno das redes sociais, em alguns casos e em muitos casos eu posso assim dizer, as redes sociais com a intensificação das notícias falsas, das fake news, acabam muitas vezes se baseando exatamente numa perspectiva ideológica. A pessoa lê uma notícia, interpreta aquele fato a partir da sua perspectiva ideológica e acaba massificando aquela ideia e aquilo acaba, a expressão que hoje nós utilizamos, acaba viralizando. Ou seja, essa máquina que nós temos hoje de disseminar conteúdo também pode e é um pré-requisito não somente para o surgimento, mas também para a intensificação dessas ideologias. Depois de apresentar todo esse panorama, ele começa começa com algumas asserções, algumas declarações sobre a ideologia como um fenômeno religioso. Esse é o ponto de partida, é a ideia central que o David Coises vai se valer. A ideologia, antes de tudo, é um fenômeno religioso. Ele vai dizer que ideologias são inevitavelmente religiosas. Volto a a frisar esse ponto. Essa vinculação entre política e religiosidade não é uma ideia, uma tese do autor. Tanto assim que nós podemos voltar um pouco e lembrar, por exemplo, Carl Schmitt que escreveu seu livro sobre a chamada teologia política. E para Carl Schmitt ele dizia que os conceitos centrais da política, tal como nós entendemos a política de Estado, a política nesse embate de partidos e governos, são, na verdade, versões secularizadas dos antigos conceitos teológicos. Ou seja, pegaram conceitos teológicos bons, verdadeiros e adequados, porém, fizeram uma secularização desses conceitos e aplicaram a ideia de discussão política. O próprio Carl Schmitt já dizia isso. E mais, o autor que o David Coises vai se valer, que é o pensador holandês Herman Diver, ele vai, inclusive, dizer em uma das suas obras o seguinte, ele defende que todo o pensamento filosófico, ele está combatendo a ideia de neutralidade, porque os secularistas geralmente criticam os cristãos, dizendo, olha, vocês são tendentes a uma perspectiva religiosa, vocês são movidos pela fé, enquanto nós que somos filósofos, nós que somos seculares, partimos de uma neutralidade. E o Herman Diver, ele dizia o seguinte, ele diz o seguinte nas suas obras, todo o pensamento filosófico, com suas implicações políticas, éticas e jurídicas, se vale de uma orientação religiosa fundamental, inerente à condição humana, o próprio Calvino também falava sobre isso, e por consequência é, então, autorreferente. Ou seja, esses autores já partiam dessa perspectiva. O que o David Coy está fazendo é trazendo para a esfera da ideologia, nesse sentido, ele vai destacar, portanto, que a ideologia provém do comprometimento religioso, é um idólatra, de uma pessoa ou comunidade, ou seja, a pessoa se compromete, ela está idolatrando um determinado elemento da criação de Deus, e coloca esse elemento como a mais importante da vida, pela qual toda a realidade, toda a sociedade, será avaliada a partir dessa perspectiva. Ele cita aqui o Paul Marshall dizendo, todo pecado, uma expressão do pecado básico da idolatria, de colocar alguma coisa no lugar de Deus, e aqui ele traz para a nossa reflexão para dizer, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a ideia de idolatria, geralmente é percebida como a ideia de que uma interpretação, obviamente, ligeira, não profunda, idolatria seria adorar deuses criados pela mão do homem, deuses físicos, só que nós sabemos que idolatria não é somente adorar um deus de barro, um deus de pedra, um deus de madeira, mas é tudo aquilo que ocupa a primazia na vida do homem, deixando o deus verdadeiro de lado. Nesse sentido, portanto, o endeusamento de uma perspectiva ideológica é, portanto, um tipo de idolatria. E quem vai utilizar essa ideia inicialmente, que vai ser o teórico mais utilizado pelo David Cois, é o Bob Godward, que, para ele, a natureza religiosa dos seres humanos pode ser compreendida em três termos. Primeiro, todo ser humano serve a algum tipo de deus. Segundo, cada um é transformado a imagem do deus que serve e, por fim, as pessoas estruturam a sua sociedade à sua própria imagem. Portanto, há um movimento cíclico que a pessoa adora algum deus, ele é transformado a partir desse deus que ele adora e isso vai fazer com que ele influencia ou produza questões para a sociedade a partir dessa própria perspectiva. Agostinho já dizia que nosso coração permanece inquieto até descansar em ti. Portanto, toda comunidade se une em torno dos objetos comuns do seu amor. Então, essa é a ideia que ele vai partir para estruturar todo o pensamento. Segunda afirmação dele é que a ideologia, enquanto fenômeno religioso, as pessoas acabam deificando, ou seja, divinizando algo dentro da criação. Algo bom, é importante dizer isso. É por isso que até mesmo as ideologias, esse é um aspecto também interessante na perspectiva do livro, é que até mesmo as ideologias têm uma parte da verdade, mas não toda a verdade. Elas utilizam um elemento bom da criação, porém, em Deus, o divinizam, deificam aquele elemento da criação. E com isso, eles acabam criando o quê? Acabam criando, por via da consequência, um tipo de soteriologia, um tipo de elemento que vai promover libertação e salvação para as pessoas. Isso vai se aplicar, portanto, a política. Cada uma das ideologias, segundo David Coises, tem base numa soteriologia específica, prometendo ao ser humano o quê? Algum tipo de redenção e libertação. E não é isso que nós vamos perceber, portanto, quando o socialismo ele defende uma perspectiva sobre toda a realidade, ele está pretendendo dizer, olha, nós vamos promover um tipo de salvação. Às vezes, não utiliza essas palavras, mas o ponto de partida é exatamente esse, a conclusão lógica que nós chegamos aí. E vale dizer, quando o David Coises utiliza essa ideia de idolatria, ele está colocando todas as ideologias na mesma avaliação, seja ideologia conservadora, seja ideologia revolucionária, seja de direita ou seja de esquerda. Toda ideologia ao perverter a criação de Deus e ao criar um ídolo, ela tem uma fausta análise da realidade. Com isso, o que nós temos? Se uma ideologia ela deifica algo dentro da criação de Deus e cria uma só periologia específica, ele vai dizer, portanto, que a ideologia, uma ideologia que é amadurecida, é uma falsa revelação da criação, da queda e da redenção. Isso vai se chocar frontalmente com a cosmovisão, com a visão cristã. Olha que coisa interessante. Enquanto a visão de mundo cristã, a cosmovisão cristã, enxerga toda a realidade a partir da ideia da criação, da queda e da redenção na perspectiva bíblica e na perspectiva de Deus, as ideologias, e nós vamos enumerá-las logo na sequência, as ideologias olham para toda a sociedade a partir de uma perspectiva de criação, queda e redenção, mas a partir de elementos específicos da criação que ela escolheu. E por isso, dentro dessa ideia, o problema para as ideologias não é o pecado alojado no coração humano, mas o fato do outro não estar alinhado à nossa ideologia. A salvação que ela oferece, é por isso que nós temos essa polarização e essa briga tão intensa em termos políticos, porque as pessoas entendem as suas perspectivas como fatores de salvação, como se uma pessoa diziam, olha, o meu Deus político é o certo, e acaba botando todas as suas convicções, todas as suas esperanças dentro daquela ideia. E por isso, a política acaba substituindo a cruz e o evangelho. E como é que eles fazem isso? E aqui, o David Coises apresenta, portanto, quais são os elementos que essas ideologias deificam dentro dessa avaliação e acabam criando as suas estruturas e leitura da realidade. Aqui nós temos as ideologias e os seus deuses. Nós teremos a oportunidade de ao longo da semana estudar essas ideologias, mas só para apresentar aqui, para que vocês estejam já preparados para aquilo que nós vamos aprender ao longo da semana com os outros palestrantes. O liberalismo, ele tem como ídolo a liberdade individual. O conservadorismo tem como ídolo a história e a tradição. O nacionalismo, a nação. A democracia, a voz do povo. O socialismo, a propriedade comum. Ou seja, são perspectivas ideológicas que fazem uma avaliação de toda a realidade a partir de um único elemento. qual é o perigo disso? Além, é claro, do perigo básico, essencial, que contraria o mandamento bíblico de não idolatrar nada. Um dos perigos que é inerente aqui é que, nessa perspectiva, os objetivos acabam suplantando, passando por cima dos princípios e, muitas vezes, dos princípios éticos. Acabam chegando, inclusive, uma ideia de que os fins justificam os meios. Vejamos, por exemplo, as duas piores ideologias que nós tivemos ao longo do século XX, o marxismo leninista e também o nacionalsocialismo, que foram perspectivas prejudiciais para a vida em sociedade, deixando um saldo de dezenas de milhões de mortos. Por quê? Porque, embora a ideia seja trazer melhorias para as pessoas ou para a vida em sociedade, as pessoas acabam perseguindo o fim da própria ideologia. É por isso que o David Coises vai dizer o seguinte, a questão não é saber se o Estado está agindo de forma justa, mas se está agindo de uma forma a alcançar ao fim e ao cabo a própria justiça. e a justiça no fim das contas acaba sendo a aplicação dessa ideologia que foi utilizada. E aí nós temos uma distinção muito clara entre cristianismo e ideologias. De um lado eu tenho o sacrifício de Cristo e é a redenção essencial promovida por ele na cruz para o ser humano. Enquanto isso as ideologias acabam defendendo o sacrifício humano, não necessariamente a morte de indivíduos algumas vezes sim, como nós citamos aqui, mas qualquer tipo de sacrifício para um bem maior, segundo eles, mas que atendam aos interesses dessas ideologias. Sacrifícios menores acabam envolvendo o quê? A destruição de famílias, a exploração dos trabalhadores, a miséria e a própria degradação ambiental. Caminhando já para a finalização, da sua introdução, o David Coises vai dizer que essa perspectiva que geralmente se avalia todo o espectro político ideológico entre direita e esquerda, ele vai rejeitar essa ideia e vai dizer, olha, essa perspectiva é muito simplória, ela é muito simplificadora da pluralidade que nós poderíamos ter como ponto de partida ao avaliar as perspectivas políticas. Ele vai dizer que essa perspectiva ela deve ser rejeitada. Ele lembra, inclusive, que o próprio conceito de direita e esquerda ele acaba mudando de acordo com as circunstâncias. Quando o termo foi utilizado no primeiro momento, era exatamente aquela ideia da Assembleia ali na França em que os de direitas que tinham uma perspectiva voltada para a monarquia ficavam à direita e aqueles que estavam à esquerda representavam o pensamento republicano. Com o passar do tempo, nós vamos perceber que as discussões políticas elas acabam mudando de estado de país para país e acaba não apresentando toda a profundidade, toda a complexidade do conceito e das implicações. Hoje, nós sabemos que essa simplificação é prejudicial. Quando alguém nos pergunta se é de esquerda ou de direita, como se existisse somente essas duas perspectivas dentro da disputa das ideias políticas. E, por isso, ele lembra também que um outro fator que leva a rejeitar essa ideia é que essa diferenciação não explica as diferenças religiosas que existem entre as ideologias tal qual ele tem apresentado aqui. Essa simplificação é problemática. Prova disso, nós vivemos em um país que passa por uma polarização política, nós temos toda essa discussão se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de direita ou não tem relacionamento com você, se você é da esquerda, a mesma coisa. Então, essa polarização ela parte de uma perspectiva que é bidimensional, mas não leva em consideração toda a complexidade do tema. Caminhando para o encerramento, o que que o autor ele vai começar a apresentar como solução para o cristão diante disso? Obviamente que ele vai apresentar uma perspectiva mais ao final, mas para concluir aqui a ideia central, a tese central dele, é que nós precisamos como cristãos buscar a verdade, para isso nós precisamos discernir os espíritos nas ideologias. E ele propõe aqui seis perguntas que nós devemos fazer e buscar respostas para compreender melhor essas ideologias. Ele pergunta qual a base da sua criação ou da criação de Deus que essa ideologia ela apresenta? Quais facetas da criação elas destacaram corretamente? Ele vai fazer isso ao longo do livro. Quais incoerências internas produziram tensões internas dentro da própria ideologia? O que elas veem como fonte do mal? Onde localizam a salvação? De que forma elas enfocam o lugar que cabe por direito a política nesse mundo criado por Deus? Ou seja, são perguntas muito importantes. O que é essencial para caminharmos daqui para o encerramento? ideologias parte de uma perspectiva idolátrica, de uma adoração a algo que foi criado por Deus. E isso nos leva a ter cuidado ao encararmos a política para entender que nenhum partido político e nenhum político especialmente ele representa a salvação das pessoas. não é como nós vamos perceber, não é a democracia, não é o conservadorismo, não é o socialismo, enfim, não é o nacionalismo. Para a perspectiva cristã, a salvação está centrada em Cristo Jesus e por isso nós devemos olhar para essas ideologias com muito cuidado. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter a capacidade de dialogar e perceber também, como teremos a oportunidade de fazer, cada uma dessas ideologias elas têm alguma coisa positiva porque elas espelham algo da criação de Deus e nós precisamos valorizar isso. E na nossa discussão política nós precisamos portanto ter isso como ponto de partida e pressuposto para dialogar e para respeitar a ideia contrária. Não para idolatrar, não para ter como Deus a nossa vida, mas como um ponto de partida para nós entendermos que essas ideologias revelam parte da verdade, não toda verdade. O nosso papel é fazer esse exame, reter aquilo que é bom e rejeitar aquilo que não agrada a Deus e não está de acordo com o seu evangelho. E eu finalizo exatamente aqui com essa síntese daquilo que ele vai apresentar na introdução do seu livro que vai percorrer toda a sua obra. Enquanto as ideologias enxergam o mundo a partir de uma distorção da realidade, endeusando e idolatrando uma parte boa, ainda que seja boa, da criação, de maneira totalitária, o que é um grande perigo, a cosmovisão cristã enxerga o mundo de maneira pluriforme, porque Deus cria todas as coisas e estabelece a sua criação de maneira magnífica, com a compreensão de que existe um único Deus, criador e Senhor, de todas as coisas com o qual fazemos um compromisso de alma e coração. Por isso que a nossa cosmovisão tem um compromisso essencial, não com uma ideologia, não com uma perspectiva secularizada, mas com o próprio Deus que direciona a nossa vida, a nossa perspectiva e a nossa tomada de decisão em termos políticos. E eu encerro aqui essa minha apresentação.